Assista agora ao programa Goiás de Norte a Sul. Oferecimento, sacos de lixo leve e forte, você encontra nos melhores supermercados. Portal Goiás de Norte a Sul, o seu guia de bons negócios. Olá, é com grande alegria e com força total que eu estou de volta depois de umas merecidas férias. E hoje o nosso programa está mais do que especial. Vamos falar de um assunto muito importante para você que é empresário. Nos dias atuais, é de fundamental importância que a sua empresa esteja conectada à internet. As redes sociais, os portais, estão dominando o mercado de trabalho. E foi por isso que nós criamos o Portal de Goiás. O Portal Goiás de Norte a Sul se tornou o maior arquivo organizado de bairros da capital e cidades do interior do estado. E além de ser também um guia comercial. Desde a sua criação, já recebemos cerca de 800 mil visitas. Por dia, são mais de mil, totalizando cerca de 30 mil visitas por mês. Também, vamos mostrar como as redes sociais e o Portal Goiás de Norte a Sul podem ajudar a sua empresa a crescer. Ok? Bom, e ainda nesta edição você vai conhecer um pouco da história da Vila do Tirão. Um conjunto habitacional construído em 1983, com o objetivo de conter as ocupações irregulares que ocorriam muito naquela época. Tem também as empresas que se destacam em toda a região. Tudo isso e muito mais você confere agora no seu Goiás de Norte a Sul. E antes de continuarmos com a edição de hoje, vamos relembrar do nosso último programa. E quem fala desse assunto é a nossa jornalista Sueli de Oliveira. Olá Sueli, tudo bem? Tudo ótimo, Elton. Seja bem-vindo. Obrigado. Aliás, você comandou muito bem aqui essa bancada aqui. Muito obrigada. Acompanho os programas através da internet, através do próprio portal. E você fez um trabalho fantástico, mostrando inclusive a retrospectiva do programa, né? Justamente, que por sinal ficou muito bonita. E se você, telespectador, quiser rever essa retrospectiva, está no portal, né, Elton? Aliás, essa retrospectiva e vários outros programas. É, aproveitar essa ferramenta, né? Que é o Portal do Estado. Bom, você fala agora das empresas da semana passada? Isso mesmo, Elton. Na semana passada, o programa Goiás de Norte a Sul destacou o setor marista e também o setor Pedro Ludovico, onde registramos o trabalho da Nutriativa, o Ateliê Gastronômico e o Empório das Dietas. Onde a nutricionista e a empresária Flávia Custódia tem realizado um importante trabalho para que as pessoas possam ter uma alimentação saudável e com muito sabor. Olha, nos últimos tempos, a internet, aliada às redes sociais, tem dominado o mercado. Hoje é importantíssimo que as empresas estejam conectadas a esse universo, que se apresenta muito dinâmico. Percebendo essa grande evolução, nós do Goiás de Norte a Sul, há três anos, criamos o Portal do Estado. O Portal Goiás de Norte a Sul.com.br, que é um veículo de comunicação que oferece a oportunidade para pequenas, médias e grandes empresas estarem presentes nesta mídia tão eficiente. O nosso portal se transformou no maior arquivo organizado de histórias de bairros da capital e de cidades do interior do estado. E também em um forte guia comercial. Aliamos cultura à informação e bons negócios. Hoje, você vai conhecer como tudo aconteceu, o processo de implantação do portal, como navegar e aproveitar tudo que ele tem para oferecer e quais as vantagens de se anunciar no portal do estado. Tudo isso e muito mais, você confere agora na reportagem de Sueli de Oliveira e Galvão Cruz. Tempos atrás, a internet era uma ferramenta que só podia ser utilizada em pontos fixos, empresas, residências ou no máximo em uma lan house. Mas essa realidade mudou. Com os grandes avanços tecnológicos, essa ferramenta, aliada aos portais e às redes sociais, tomou conta da sociedade. Hoje, praticamente em qualquer lugar, você pode acessar a internet e se comunicar com o mundo. Seja através das redes sociais ou fazendo pesquisas com as mais diversas finalidades. E foi para acompanhar esse mercado tão dinâmico que o Goiás de Norte a Sul, que já está no ar há 13 anos, há 3, decidiu inovar. Esse projeto inicial, para dar origem ao portal Goiás de Norte a Sul, conversei bastante com o Elton sobre a questão. O Elton me falou, Daniel, temos um programa que já tem 10 anos de história. Goiânia já fez cobertura de mais de 3 mil, 5 mil, não sei quantas cidades, bairros do nosso estado, dos bairros de Goiânia. E às vezes tudo isso, às vezes acaba se perdendo. A gente tem arquivo, tem tudo. E a gente precisava conseguir uma forma de fazer isso. Então foi aí que a gente montou esse projeto, para não deixar isso se perder. Além disso, envolvia também todas as empresas que participaram, que fizeram história daquele bairro. Essas empresas também ganharam uma página única dentro do portal. Onde você, além de ver a história daquele bairro, a história daquela cidade, você vê em paralelo ao lado as empresas que fizeram história naquele local. Produzir um programa de televisão com qualidade, contando a história dos bairros de Goiânia e das cidades de Goiás, destacando as empresas dessas regiões, isso já fazemos há 13 anos. Mas um portal com todo esse conteúdo foi novidade para toda a nossa equipe. Fomos os primeiros a realizar um trabalho com essa magnitude. Tivemos que aprender tudo na prática, evoluindo passo a passo, para acompanhar esse universo que se apresenta com uma velocidade impressionante. Não existia nada parecido até hoje. Então a gente conseguiu reunir não só um catálogo de programas interessantes, mas conseguimos traduzir um guia cultural e artístico do nosso estado e que foi tendo evoluções bem interessantes dentro dele. Para criarmos o portal Goiás de Norte a Sul, vários pontos foram analisados. Além de todo esse conteúdo, era preciso também ser de fácil navegação, já que a finalidade é atender a todos os públicos. A primeira coisa que ele vai entrar, ele vai entrar no portal e vai ver quem é o destaque da semana, o que o Goiás de Norte a Sul está produzindo neste momento. Ele vai ver aqui as empresas que fizeram parte, vai ver o vídeo do último programa, vai ver a história deste bairro ou desta cidade. Ele vai encontrar uma área completa de notícias, dividida por artigos, histórias, curiosidades. Ele encontra também edições da revista do Goiás de Norte a Sul. Tem a nossa rede social com os seguidores dela, onde ele pode seguir a rede social. Ele pode aqui, através do sistema de busca, ele digita o nome da empresa que ele quer encontrar. Rapidamente ele vai encontrar dados, telefone, fotos, informações, serviços prestados para aquela empresa, formas de entrar em contato com ela. E ele também, além de digitar na busca, ele pode vir no filtro, conhecer aqui, em ordem alfabética, todos os bairros que já foram feitos. Ele pode selecionar ou por bairro, ou por cidade. E também conhecer um interessante e rico acervo de profissões. Já foram produzidas várias matérias sobre determinadas profissões e quem são os profissionais envolvidos em cada uma. Ele pode selecionar entre várias delas. Ele clicou, ele já vai direto para a página daquela empresa, como a gente fez aqui agora. Entrou aqui no exemplo, o bairro Alto da Glória. Temos o programa, as empresas que fazem parte, as fotos principais que exemplificam aquela região, o resumo e a história daquele bairro, o mapa de localização dessa empresa. E aqui à direita nós temos o guia comercial de empresas, que primeiro ele mostra tudo organizado por categoria, desse bairro especificamente, dessa cidade. Quando idealizamos o Portal do Estado, visualizamos que seria um sucesso, mas não imaginávamos que aconteceria com essa velocidade e também com tamanha proporção. Digo isso porque já constatamos que outros sites, inclusive a Wikipedia, tem usado o Portal Goiás de Norte a Sul como fonte. Isso é uma surpresa interessante e ficamos felizes de ver isso, porque hoje a Wikipedia é a grande enciclopédia digital de reconhecimento mundial. Então é uma enciclopédia na internet que tem catalogado o mundo inteiro de todos os tipos de informações e tem esse reconhecimento internacional, mundial. A gente tem visto que eles têm inserido na enciclopédia deles de todas as cidades do interior do Estado, dos bairros, estão se aproveitando do nosso estudo e catalogando e citando a fonte do Goiás de Norte a Sul como origem dessas informações. Isso é muito bom pela credibilidade que tem sido gerada. Estudantes, universitários e diversos profissionais também têm usado o Portal como fonte para pesquisas e estudos, aproveitando ainda outras inúmeras possibilidades que ele oferece. Eu fui fazer um trabalho da minha escola sobre a cidade de Goiás e consegui achar na internet o portal. Aí eu entrei e consegui achar várias informações que eu precisava mesmo, muitas informações muito úteis para eu conseguir fazer meu trabalho. E depois que eu terminei o trabalho, eu fui procurar outras coisas para ver o que mais o portal poderia me oferecer. Além da história da cidade de Goiás, eu consegui achar várias histórias sobre o Estado também e muitos bairros da cidade de Goiânia. Ele me dá muitas opções de restaurante, pizzaria e várias coisas de lazer também aqui em Goiânia que eu não sabia que existia. Olha, eu uso sempre o portal Goiás de Norte a Sul quando estou em dúvida, estou em algum produto que eu não conheço, não tenho referência. Sempre vou lá, acesso a internet e vejo quais são as empresas que são referência. Consequentemente, ainda vejo o vídeo, dá para analisar um pouco mais a qualidade do serviço que eu procuro. O advogado Paulo Felipe relembra ainda que, em certa ocasião, o portal Goiás de Norte a Sul funcionou para ele como anjo da guarda. Estava fazendo uma audiência em Brasília e na estrada voltando para cá, antes de Alexânia, salvo engano, meu carro deu um defeito. E aí, desesperado, sem conhecer ninguém na região, por sorte, o celular pegou a internet, momento em que eu liguei para uma oficina mecânica. Rapidamente, nem precisei ir até a cidade, eles já mandaram um guincho para lá para me guinchar. Ou seja, o portal resolveu meus problemas, salvou a minha vida. A importância e a força que a internet tem hoje no mercado de trabalho é uma realidade que muitas empresas já estão vivendo. Porém, ainda estamos longe do número ideal. Várias instituições já têm realizado ações para conscientizar os empresários que é preciso evoluir. Uma delas é a AGE Goiás, Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás. A AGE entende que o meio online, esse universo web, ele já não é mais uma tendência, ele é uma realidade. E a gente sabe que existe um mercado consumidor em potencial muito grande na internet e que muitos empresários ainda não estão explorando da forma como deveriam. A gente tem essa preocupação por saber que aquela empresa que está no universo online, ela já está com um diferencial competitivo muito grande. E aquelas que ainda não estão, elas já estão para trás. Elas ficaram para trás. Então, daí a nossa preocupação de incentivar e fomentar ações para auxiliar esses empreendedores que ainda ou não viram esse mercado potencial, essa possibilidade de inovação, ou que já viram e têm resistência ou têm dificuldade. Sibeli Vasconcelos, presidente da AGE Goiás, acredita que a iniciativa do programa Goiás de Norte a Sul de criar o Portal do Estado era o que faltava para que os empresários interagissem com o universo dinâmico e eficiente que é a internet. A gente entende que iniciativas como a do Portal são extremamente interessantes e eficientes porque elas, vocês levam essa informação, né? Vocês já veem quando vocês abordam o empreendedor, vocês já abordam com esses dados, assim, do mercado que eles poderiam explorar. Então, a gente, eu acredito, não só como presidente, mas como empreendedora também, que iniciativas como essa são extremamente importantes e eficientes. Então, a gente, por isso que a AGE se soma ao Portal, né? Soma as forças a vocês para que nós tenhamos cada vez mais empreendedores, mais empresários, mais CNPJs, né? Mais empresas dentro do Portal e de outras iniciativas que quiserem fomentar esse universo. O presidente do Cinde Lojas Goiás, José Carlos Palma Ribeiro, sabe bem as dificuldades que o comércio, de uma forma geral, precisa vencer para alcançar o sucesso no mundo dos negócios. E para ele, a internet, através do Portal Goiás de Norte a Sul, é uma forma de ajudar a transpor esses desafios. O importante no varejo é a comunicação. E o programa Goiás de Norte a Sul, ele já é de casa, né? Você já entra dentro da loja, já conta a história daquela empresa, ele passou a ter uma convivência com o Goiás de Norte a Sul. É uma ferramenta muito boa. Antes você pegava a lista telefônica, você pega seu notebook, ou pega seu celular e vai encontrar ali. Ou procura e entra no Portal, que lá você vai encontrar quem quer. Sabemos que estamos no caminho certo, mas sempre buscamos inovar. E para isso, a equipe do Goiás de Norte a Sul está dia a dia antenada no Portal, atualizando as informações e trazendo novidades, justamente para atender os nossos clientes com excelência. Hoje as pessoas estão, é fato, elas estão presentes nas redes sociais e elas estão diariamente ali interagindo, comprando e fazendo tudo. Então as empresas têm que estar nas redes sociais. E o Goiás de Norte a Sul, da mesma forma, já temos uma... foi estruturada uma página profissional, que estamos no Facebook, integrado ao site, onde quem seguir a página do Goiás de Norte a Sul, no Facebook, no Instagram, ele vai acompanhar dicas culturais, dicas de turismo do nosso Estado, dos bairros, números, divulgando o que está sendo feito diariamente em tempo real, toda essa história do nosso Estado. Tanto para o programa, quanto para o Portal Goiás de Norte a Sul, é uma grande satisfação saber que estamos contribuindo com o crescimento e o desenvolvimento de milhares de empresas. O carro-chefe mesmo é a internet, né? Não tem faixa etária, não tem descrição de quem usa, é aberta. Estamos juntos, já tem um bom tempo, os resultados são bons, porque você tem um acesso muito fácil, as pessoas comentam, sempre traz para a gente uma positividade muito grande, mostra para a gente que vale a pena estar junto, e sempre que a gente estiver nesse caminho, a gente vai estar parceiro, porque os resultados foram positivos. O programa que nos ajudou, abriu as portas para a gente, a gente virou parceiro mesmo. Desse programa, a gente teve uma clientela que aumentou o leque de clientes, de pessoas, foi muito bom. Eu tenho tudo a agradecer ao Goiás de Norte a Sul. No Goiás de Norte a Sul tem vários assuntos, trata de vários assuntos. Ele não trata somente das empresas que compõem o programa, que estão fazendo parte do programa. Com certeza que lá vocês têm notícias, você tem tudo que a pessoa precisa. Então ela não entra mais no site somente para ver a empresa dela, que fez a propaganda, para estar olhando como é que foi, como é que ficou. Não só por isso, ela entra também para estar sabendo de notícias, para estar sabendo de novidades, para estar sabendo onde vocês vão estar fazendo o próximo programa. E isso daí é fantástico, porque é uma propaganda que você não tem custo nenhum. As pessoas divulgam para você sem pagar nada. Eu sou suspeito a falar, Sueli, porque o Goiás de Norte a Sul tem 13 anos. Eu acho que eu estou participando de 10. Eu estou há 10 anos, não paro de fazer, não paro de fazer parte dessa família. Por quê? Porque para mim é bom. A gente sabe a acessibilidade que isso dá, a visibilidade que nos dá o portal. E ele vem ao longo do tempo, já tem um ano que a gente está trabalhando com o portal. Ele nos dá essa visibilidade. E com isso, como eu disse, o aumento dos nossos clientes. O portal Goiás de Norte a Sul hoje, o Morama enquadrou junto a parceria, para quê? Uma melhor divulgação, porque a empresa estando sempre nesse meio, ela está sempre sendo vista. Quem vive nesse universo de televisão e internet, sabe bem os desafios que precisamos enfrentar para realizar esse excelente trabalho. Por isso, é com orgulho que recebemos elogios de colegas e companheiros de jornada. Hoje, qualquer empresário, por menor que seja, ele tem que participar das redes sociais. É uma demanda mundial. E você ter dado conta de reunir grande número de empresas dentro de um único portal, possibilitando que some a questão cultural. E a oferta de produtos e serviços, isso é esplêndido, muito bom para a economia. E eu parabenizo vocês por conta dessa iniciativa. Somos uma equipe comprometida com nossos ideais. Somos realmente apaixonados por Goiás de Norte a Sul, de Leste a Oeste. Por isso, trabalhamos sempre com o objetivo de oferecer o melhor aos nossos clientes. Há três anos, nós criamos um portal que vem fazendo a diferença na internet. O goiás de norte a sul.com.br é um portal onde você tem uma facilidade enorme de encontrar uma empresa. Até porque nós pegamos por região e por segmento. Então, as pessoas têm essa facilidade de encontrar as empresas ali. Além disso, nós temos muita informação dentro do portal. Hoje, todo tipo de busca é feita pela internet. Busca de empresas, de serviços, de informações, qualquer coisa. A internet dominou esse mercado. Sendo assim, as empresas, elas precisam estar na internet para fazer com que essa busca seja feita de maneira mais rápida, de maneira mais ágil. O nosso portal, ele consegue colocar um empresário indexado ao Google, sem a necessidade de ele ter um custo muito alto, porque hoje é muito caro indexar uma empresa no Google. Nós colocamos o empresário com custo mínimo, com valores irrisórios. E ele vai ser buscado não só apenas pelo Google, mas ele pode ser buscado diretamente no portal. Assim como a internet, nós também não paramos. Sabemos que é preciso acompanhar esse universo que está em constante evolução. A ideia é não parar nunca. A ideia é estar sempre acompanhando na velocidade da internet. Então, a gente está com uma equipe sempre vendo tudo o que tem de mais moderno e o que está acompanhando para a gente sair sempre na frente e nunca parar. E como vocês perceberam, o portal Goiás de Norte a Sul tem muito a contribuir para o crescimento da sua empresa. Então, aproveite esta oportunidade. Ok? Bom, vamos então direto agora para o bairro destaque da semana. O programa habitacional da Vila Mutirão foi desenvolvido para resolver a falta de moradia para a população de baixa renda. Mas não foi fácil colocá-lo em prática, pois na época só São Paulo e o Rio de Janeiro tinham aplicado programas desse tipo. Acompanhe. Com a intenção de resolver o problema das ocupações irregulares que estavam ocorrendo no final da década de 70 e início dos anos 80, o governo de Goiânia lançou em 83 o projeto habitacional da Vila Mutirão, direcionado à população carente da capital. Mas para realizar um projeto ambicioso como este, foi necessário mobilizar vários profissionais. E isso não foi fácil. A construção ocorreu através de um mutirão. Aliás, por isso o nome do setor. As famílias enfrentaram grandes desafios ao se mudarem para a região, já que o local ficava praticamente isolado da cidade. E naquela época ainda não existia comércios, bancos, postos de saúde e muito menos emprego. Outro problema sério era a falta de infraestrutura. Não havia água tratada, asfalto, esgoto e a linha de ônibus era precária. Mas, superados os problemas, a vila, que só tinha as mil casas, viu sua realidade mudar. Aos poucos, os outros benefícios foram chegando e a população aumentando. Empresários que antes olhavam para a região com desconfiança, hoje investem e se orgulham por fazer parte da história da Vila Mutirão. E hoje, além de uma bela história, a Vila Mutirão e toda aquela região tem também um grande potencial econômico. Importantes empresas apostaram ali e tem feito muito sucesso no mercado. Confira. A Marmoraria Brilhante tem trabalhado com excelência no segmento de mármores e granitos. São fias, bancadas, lavatórios e muito mais. Tudo fabricado com total qualidade e agilidade na entrega. Em breve, a Marmoraria Brilhante terá mais uma unidade, no setor São Bernardo. Na Itapuã Madeiras Comércio e Distribuidor, você encontra portas, portais, alisares e vigamentos. A empresa tem ainda fabricação própria de portas e portais, inclusive sob medida. A Itapuã atende no atacado e varejo. Com frota própria, garante rapidez na entrega em Goiânia e em torno. E continuando, falando de grandes empresas, vamos trazer agora os nossos patrocinadores e parceiros. São empresas que, assim como nós, acreditam e investem no nosso estado. Você que já conhece a qualidade do saco de lixo leve e forte, vai conhecer agora parte do processo de produção desse produto. Aqui, o nosso principal objetivo é garantir a sua satisfação, a sua segurança e de sua família com um produto que atenda as suas necessidades do dia a dia. Educar com qualidade e, acima de tudo, com amor. É assim que o Colégio Antares tem trabalhado. Com ampla estrutura e uma equipe altamente qualificada, oferece da educação infantil ao Ensino Fundamental II. Dispõe ainda do período integral até o quinto ano. E, a partir de 2014, o sistema COC de Ensino vem somar a essa equipe. Além de oferecer atualizações constantes aos professores, disponibiliza aos alunos o que há de mais inovador na tecnologia educacional. Colégio Antares. Matrículas abertas. A Federal Incorporadora Cooperativa de Habitação dos Policiais Federais, Servidores Públicos e Trabalhadores da Iniciativa Privada do Brasil tem muito a comemorar. Uma delas é o Residencial Autos do Bueno, um empreendimento de alto padrão. São apartamentos de 128 metros quadrados, sendo apenas quatro por andar, com três suítes, duas vagas na garagem, área de lazer completa, salão de festas e muito mais. Como cooperativa, a Federal Incorporadora comercializou esse empreendimento a preço de custo. A conclusão das obras está prevista para abril de 2014. Todo início de ano é sempre a mesma dor de cabeça para comprar os livros escolares. Mas você não precisa se preocupar com isso. A Páginas Antigas Livraria tem tudo o que você procura. Completa estoque em livros didáticos novos e usados, o menor preço e as melhores condições de pagamento. Na Páginas Antigas você pode usar os seus livros usados para trocar por outros, ou ainda dar como parte do pagamento na compra por novos. Volta às aulas é com a Páginas Antigas Livraria. Rua 4, esquina com a Rua 9, centro. Na Alvorada Carnes o bom atendimento começa muito antes do balcão. É na preparação das carnes que tudo tem início. Toda manipulação é feita com muito cuidado. A limpeza é minuciosa. Os cortes são precisos. O tempero preparado com o maior capricho. E o armazenamento na temperatura ideal. Todos esses fatores são observados para que você tenha em sua mesa um produto com alto padrão de qualidade. Alvorada Carnes há 40 anos atendendo com excelência em 6 endereços. Só no Colégio Vitória você tem a certeza de estar estudando no número 1, no segmento de ensino na área da saúde. Em 2011 e 2012 o colégio conquistou o prêmio Qualidade Brasil. Em 2013 o Mega Profissionais do Ano. No Colégio Vitória você tem à sua disposição laboratórios com os mais modernos simuladores e bonecos anatômicos. Encaminhamento para estágios em unidades conveniadas em todo o estado de Goiás. Prepare-se para o mercado de trabalho com o melhor. Colégio Vitória, Rua 4, centro. É, no programa de hoje, além da história da Vila Mutirão e dos empresários da região, também mostramos um pouco mais sobre o Portal Goiás de Norte a Sul. Nessa matéria você viu que nos dias atuais nenhuma empresa pode ficar fora da internet. E sabendo disto, o portal nasceu para suprir esta necessidade. E fomos além disso. Ele se tornou ainda um guia cultural, resgatando inclusive a história do nosso povo, a história do povo goiano. Se todos os estados brasileiros possuíssem um portal como este, seria fantástico. E nós, que somos goianos, nós eu digo porque o Portal Goiás de Norte a Sul não é mais apenas da W Comunicação, a agência responsável tanto pelo nosso programa como também pelo portal. Ele é nosso, do povo, de todos. Ele se transformou em um patrimônio goianiense. Então você que é empresário e ainda não tem uma página no Portal do Estado, aproveite essa oportunidade e garanta o seu espaço na internet, através desse veículo de comunicação que é muito dinâmico e também muito eficiente. Se você quiser maiores informações, é só ligar no telefone que está aí no vídeo, ou mesmo enviar um e-mail através do próprio portal goiasedenortea sul.com.br. Bom, vou falar agora de mais uma inovação do programa. Para comemorar os 13 anos completados recentemente, o programa Goiás de Norte a Sul vai homenagear um empresário de cada bairro de Goiânia, através do Prêmio Goiás de Norte a Sul 2013. A homenagem será realizada no dia 31 de janeiro na CDL. O evento tem o apoio da CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Logistas de Goiânia, do Sindy Lojas, o Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Goiás, da nossa TV Goiânia e também da nossa TV Metrópole. A cobertura desse grande evento você vai acompanhar nas edições posteriores ao primeiro dia de fevereiro. Já na próxima edição, você vai conhecer a história de mais um município do nosso estado. Estaremos contando a história da cidade de Morrinhos. Então, por hoje é só. A todos um forte abraço e até a semana. Você assistiu ao programa Goiás de Norte a Sul. Oferecimento Sacos de Lixo Leve e Forte, você encontra nos melhores supermercados. Portal Goiás de Norte a Sul, o seu guia de bons negócios. O seu guia de bons negócios. O seu guia de bons negócios. O seu guia de bons negócios.